Fanny Marguerite de Tardin nasceu no dia 22 de março de 1949 na cidade francesa de Saumur, em Menetloir. Filha de um oficial de família burguesa, mudou-se ainda criança para Mônaco. Cresceu entre ricos e famosos. E na época de escolher o que estudar, preferiu ciências políticas. Desistiu da carreira para ser artista. Estudou drama e começou a encenar peças de teatro para pequenos públicos a partir de 1974. A carreira de Fanny Ardain deslanchou já perto dela completar 30 anos. Em 79, ela participou da série de TV Les Dames de la Côte. A participação dela chamou a atenção de ninguém menos do que o controverso diretor François Truffaut. O cineasta chamou para atuar com Gerard Depardieu em seu próximo filme, A Mulher do Lado, de 1981. Com sua performance, ela ganhou projeção e a primeira indicação ao prêmio Cesar de Melhor Atriz. A segunda indicação ao prêmio ela recebeu dois anos depois, pela participação no último filme de Truffaut, De Repente Num Domingo. Parceira de Truffaut em filmes, ela se tornou companheira dele fora do trabalho, Com quem permaneceu até a morte do cineasta em 1984. Da união, nasceu a filha Joséphine Truffaut. O prêmio Cesar de Melhor Atriz, Fanny Ardain ganhou explorando a comédia, Com a personagem Eva, no filme Loucas Noites de Batom, de 1996. No mesmo ano, Fanny Ardain participou do drama Caindo no Ridículo, Indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Ardain voltou a ser nominada para o prêmio Cesar em 2003, pelo filme Oito Mulheres. Sua sofisticação, elegância e versatilidade na atuação a transformaram, na década de 80, em diva, E uma das mais admiradas e requisitadas atrizes francesas. A fluência em idiomas permitiu a ela trabalhar com diversos diretores. Com Franco Zeffirelli, em 2001, fez Callas Forever. O papel da cantora lírica ela também desempenhou nos palcos do teatro. Em 97, ela interpretou Callas na montagem Master Class, dirigida por Roman Polanski. De Ettore Escola, ela fez A Família e O Jantar. Em 1995, ela trabalhou com Sidney Pollack, na refilmagem de Sabrina. E a barreira de não falar o idioma não a impediu de trabalhar em 2009 com o diretor Tsai Ming Lian, que nasceu na Malásia e fez carreira em Taiwan. Popular e respeitada, passou recentemente a dirigir. Comandou a peça Veronique, no Teatro do Châtelet, de Paris. Em 2009, ela começou a carreira de cineasta. Escreveu e dirigiu Cinzas e Sangue. Fanny Ardant veio ao Brasil na semana passada para participar do lançamento do projeto Dan and Now, Além das Fronteiras e Diferenças. Parceria da Aliança de Civilizações das Nações Unidas, da ONG Art for the World e, no Brasil, do Sesc São Paulo. Artistas e cineastas independentes foram convidados para produzir curtas sobre a interação entre diferentes religiões, culturas e nações. Fanny Ardant apresentou o filme Chimera Absente, uma tradução livre de quimeras ausentes. Ela escolheu a Itália como cenário e a realidade dos ciganos na Europa para retratar em seu filme A Intolerância. A história sobre o preconceito enfrentado pelos ciganos na Europa mostra uma mulher que discute com o diretor de uma escola por que a pequena Sonietica não pode comer junto com as demais crianças no refeitório. Não tem dinheiro, não tem pane, é claro?